Gente, Caixa Deodora, mais um pedido, mini pedido, tá? Só pra complementar o estoque, tá gente? Vamos lá, rapidinho, pra não ficar grande o vídeo Eu já abri pra facilitar a caixa, pra não ser um vídeo tão grande, tá galera? Então, um vídeo rápido É, veio, eu pedi desse aqui, galera Sorra da Berlim É um, eu pedi dois dele, tá? Dois Sorra da Berlim Pedi uma loção dessa, tá? Da Vavete Cristal Que é uma loção, assim, muito gostosa, top de linha, tá? Pedi mais dois Sorra da Eudora, tá? Tradicional Eles são muito bons, esse produto Aí aqui veio a amostra do meu perfume, né? O One Man O One Man, é o Red, né? Parece que é o Red É, Red, isso mesmo E aqui A amostra do Altea, tá gente? Do novo, bela Altea Um batom lindo, que é um batom vermelho Que esse batom aqui é de cliente, tá galera? É um batom de cliente É, Eudora Mais Duas sacolinhas Eudora, tá? Porque eu ganhei É, como é que diz? Eu posso mais Eudora, né? Aí ganhei mais um catálogo Ganhei duas sacolas Ganhei mais amostras E é isso aí, gente Esse pedido foi só pra complementar O estoque, tá? Então Conferindo aqui, ó Conferindo aqui o pedido Só foi isso mesmo E é isso aí, galera Gostei desse pedido É um mini pedido Que eu tive desconto, né? Da Eu posso mais Eudora Aí eu peguei só pouca coisa mesmo Então só e E Gente, esse é o pedido É isso aí mesmo Vamos terminar o vídeo, tá? Quem gostou Deixe seu curtir Vai logo dando seu joinha, tá? Galera E se você tá aqui pela primeira vez Se inscreva no nosso canal Veja nossos vídeos Curta Compartilhe Comente E participe do nosso sorteio Que tá no ar, né? É O mês de maio aí Chegando Vai ter sorteio, tá? Então No finalzinho de maio Tem sorteio Do kitzinho especial, tá? Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo Beijinhos e tchau, tchau 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 Tchau